Sonho 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Relaxa Galera, balãozinho aqui de 7 metros Já estamos juntos para levar pipa Aniversário da Léoda, já estamos juntos . . . . . . . Vai, noelho . . . . . . . Vai ver se ela vem do lado ali, cara E aí, olha só Gente, deixa os palpentes Olha em casa Tá com medo Dá um subir na boca Dá um subir na boca Dá um subir na boca Dá um pouco Dá um pouco Dá pra tirar a cama e tá um pouco Bom que tal Bom que tal Aí, só nós dois Aí, aí, ó Abaixa o balão Abaixa o balão E aí, cara É, carlão É, carlão Tá tirando pra por aí, ó Tá tirando pra por aí, ó É, carlão É, carlão É, carlão É, carlão Dessa vez quem perdeu foi você, avô E aí É, carlão 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 Tá dormindo Tá dormindo Tá dormindo A mulher desse aí de cada um Caralão É, carlão Não, já é, já é Não, mas já foi sem ser na perna O outro na perna É por aí, é por aí, mano Só tem quatro, presta atenção Ó, o balão tá aceso, hein Ó, o balão tá aceso, gente Cura a boca aí, gente Tá ventando, mano Tá ventando É, carlão É, carlão Vai가 É carlão É, carlão Tá, carlão É, carlão Pedaço grande Aqui ó, já voltou, já voltou de dor Vem cá junto, vem cá Isso aqui, precisa levantar Aí galera, balão sete e meia, tamo junto galera Muita pipa Asa delta É galera, show de bola É o aço, tamo junto Saindo aqui galera, show de bola Meio metro de labareda por enquanto E tá crescendo Deu respiro Por gomo galera Puxa, puxa, solta, 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 solta Se ele tirar essa, as outras que vai tirar Não quero só que ele tire essa Se ele tirar essa, que é mais pesada Vá, que bancada aí, geral Vá, vacio, vacio Olha o cara lá, hein Olha o cara lá, hein Olha o cara lá, hein Vem vira pra debaixo Calma, calma, calma Agora valeu, acende essa porra Não deixa encostar o sateu Não, não deixa encostar o sateu Júlio, trás ele, trás ele, trás ele Vamos lá, moleque, libera, libera Vai cair a peleu, cê, vai cair a peleu, cê, vai cair a peleu Já vai tomar a moça Você está esquecendo o balanjo Meu Deus que me perdoe Calma, galera, calma que leva tudo Acende essa merda Vai, Felipe, acende Felipe, acende esse caralho aí Acende aí, foda-se Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Obrigado, valeu Ei, Leo É isso aí, pô A gente tinha subido, cara Peraí, eu vou fazer a bolinha O caralho Peraí, pereí 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 Isso é do chão! É um aço! Cadê você? Lá dormindo... É Antigar de raiz! Caiu o barulho lá nos polícias! É a parte da transição assim, vira a porra! Valeu, 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 valeu! Valeu, 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 valeu! Valeu, 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 valeu! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu! É galera, tá soltando ainda Ainda tá na primeira ainda É o aço, valeu Léo Vamos botar o balão Vamos botar o balão Vamos botar o balão Vamos botar o balão